Olá, para você que nos acompanha aqui na TV Brasil, já estamos de volta. Daqui a pouco, às 10 horas, será realizada a cerimônia de troca da bandeira, hoje sob o comando da Marinha. Por isso, quem nos acompanha nesta transmissão é o comandante Moutinho, capitão de corveta, fuzileiro naval. Comandante, quais são as autoridades que participam desta cerimônia? Roberto, hoje estarão presentes aqui, presidindo a cerimônia, o comandante da Marinha. Também teremos diversas autoridades do Distrito Federal, parlamentares, embaixadores e adidos militares acreditados no Brasil. Perfeito. E a gente volta a conversar com a repórter Daniele Popov, que está ali na Praça dos Três Poderes. Daniele, como é que está a movimentação por aí neste momento? Oi, Roberto. Olha, já está praticamente tudo pronto para começar. A banda marcial dos Fuzileiros Navais já está posicionada aqui atrás da gente, né? Eles entraram agora há pouco, já executando aqui algumas músicas para o público. O público também já aqui posicionado para acompanhar essa cerimônia. Então, assim, eles já estão prontos para o início da cerimônia em si, da troca da bandeira. Lembrando que haverá a apresentação da banda marcial dos Fuzileiros Navais. Quando essa bandeira for hasteada, haverá a execução do hino nacional e também a salva de 21 tiros de canhão. E na hora que a antiga bandeira, né? A bandeira velha for arreada, haverá a execução do hino da bandeira. E também com esse hino será cantado, né? Por militares da marinha. Bom, Roberto, só mais umas informações aqui sobre essa cerimônia, né? Um dos objetivos desse evento e justamente na abertura da Semana da Pátria é resgatar a tradição do culto à bandeira e estimular o sentimento de patriotismo de todos os brasileiros. Roberto, eu volto com você. Tá ótimo, Dani. Muito obrigado aí pelas informações. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho, às 10 horas, nós voltamos com a cerimônia da troca da bandeira. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri